Música Hoje eu te falava de dores que vão entrando na nossa vida e muitas vezes vão destruindo a nossa história. A dor muitas vezes nos rouba daquilo que nós somos e daquilo que muitas vezes grita dentro de nós. Outro dia uma pessoa disse pra mim, padre, eu tenho inventado a maior dor da minha vida, que foi a traição. Sim, a traição é uma das dores da alma. A traição nos tira daquilo que nós somos e muitas vezes nos deixa no chão da nossa história. Às vezes você amou tanto, entregou tanto e de repente você descobre uma traição ou então a pessoa vivia te traindo o tempo inteiro. Sim, a traição dói porque ela leva-nos a compreender que a pessoa não foi inteira naquilo que estava fazendo. Você confiou, você se entregou e de repente, simplesmente aquilo que se sonhou desmoronou. Mas é curioso, porque a traição ela vai dando sinais. Ela dá sinais e muitas vezes nós não queremos ver esses sinais. Sabe aquele amigo que está do seu lado o tempo inteiro, na prova de maior dificuldade, ele desaparece. Isso é uma traição. Sabe um casal que parece que está ali o tempo inteiro, que está bem, depois começa a esconder algumas coisas. Já é o sinal de que alguma coisa não está acontecendo bem. E aí em nome de uma falsa liberdade, ou até mesmo dizer assim, sabe, eu preciso do meu espaço, eu não preciso me vigiar, eu não preciso olhar, você não precisa... Não, o autocontrole também te impede de enxergar as verdades da vida. Cada um de nós em algum momento já foi traído ou já traiu. Não, padre, nunca traí. Criatura, a gente não trai uma pessoa simplesmente ficando com outra. Não é só uma traição carnal, às vezes você está traindo os seus próprios valores para ser aceito num espaço que não é seu. Às vezes você está traindo até aquilo que era o mais importante da sua vida para ser validado e acolhido por alguém. A traição dói. É claro que ela dói. Porque ela vem das pessoas mais próximas. Quem está longe de nós não vai nos trair. Nós nem sabemos quem é, você nem tem relação com aquela pessoa. Mas você começa a perceber que é preciso voltar de novo para o seu eixo. Jesus também experimentou a dor da traição. Era um amigo, era uma pessoa que estava ali o tempo inteiro com ele. E ele tinha uma confiança naquele homem. E ele não percebeu que a confiança que foi dada era para poder resgatar aquele coração que não era inteiro. Sim, Judas cuidava do dinheiro da comunidade. Era uma confiança. Era um homem de confiança. Ele roubava, a gente já sabe, mas o pior de tudo. É que ele não soube ser inteiro com Jesus. Jesus estava mostrando para ele que confiava tanto. E ele desconfiou da sua missão. Por isso que um beijo ele traiu o mestre. Mas olha que lindo, até no último instante. Jesus olha para ele, não diz traidor, falso, fingido. Não. Jesus olha para ele e fala assim, amigo. Amigo. Como um beijo você me trai. Como amigo, padre. É uma cobra venenosa. Não. Jesus enxergava aquele que estava além, mas Judas não conseguia enxergar. Então aprende uma coisa. Quando alguém te trai. Ele está traindo a ele mesmo. Está traindo aquilo que ele não foi capaz de ser inteiro, de manifestar. Você não foi enganado nem enganada. É essa pessoa que está se enganando o tempo inteiro. E não consegue vislumbrar a maravilha que vem de uma relação que pode ser consertada a cada dia. E não adianta, criatura. As nossas relações, elas precisam ser consertadas, remendadas, costuradas. Se a gente acha que vale a pena. E aí você vai percebendo. Que a traição, ela te rouba de você. E depois ela vai despertando um ódio, uma raiva, um rancor. E às vezes você vai lembrando o tempo inteiro daquilo que foi feito. Você quer dar uma chance, mas parece que você não dá conta. Diante de uma traição, nós temos essas duas possibilidades. Ou você diz, chega e vai embora. Ou você diz, chega e vamos recomeçar. Qual é a sua decisão? Diante daquilo que talvez tenha sido a sua maior dor. Ah, falar mal. Buscar uma desculpa. Culpar a outra pessoa. Culpar essa pessoa. Não, não volta. Já aconteceu. E agora? No hoje. O que fazer? É uma decisão. Você tem que olhar pra você e se perguntar todos os dias se vale a pena. E se você quer ser curado e ser curada. Sim. Eu acredito na mudança das pessoas. Eu acredito que às vezes se comete um erro e pode se restaurá-lo. Quando a pessoa de verdade se arrepende e luta contra aquilo que não é mais dele. É preciso dar um passo em direção àquilo que Deus quer realizar na nossa vida. E fica tranquilo. Fique tranquilo. As traições, elas sempre aparecem. Uma hora ou outra. Nem precisa buscar. Se você estiver em Deus, Ele sempre vai te mostrar aquilo que deve ser o melhor pra você. Agora não fique chorando o tempo inteiro por uma traição. É olhar pra aquela pessoa que traiu e rezar por ela. Porque foi ela quem se perdeu. Foi ela quem se perdeu. E precisa se reencontrar de novo. Então hoje, hoje, clame e peça. Senhor, arranque do meu peito essa dor da traição. Senhor, arranca do meu peito essa dor da traição. E se não tiver isso, peça então pra dizer, Senhor, Senhor, dá-me a graça da fidelidade. Senhor, dá-me a graça da fidelidade. Senhor, abenço do meu peito essa dor da traição. Senhor, abenço do meu peito essa dor da traição. Senhor, abenço do meu peito essa dor da traição. Senhor, abenço do meu peito essa dor da traição. Senhor, abenço do meu peito essa dor da traição. Senhor, abenço do meu peito essa dor da traição. Senhor, abenço do meu peito essa dor da traição. Senhor, abenço do meu peito essa dor da traição. Senhor, abenço do meu peito essa dor da traição. Senhor, abenço do meu peito essa dor da traição. Senhor, abenço do meu peito essa dor da traição. Legenda Adriana Zanotto